Testemunhas relataram que viram o avião de Marília Medonça dando diversos giros no ar antes de cair de bico próximo à cachoeira. O que pode dificultar a investigação é que, diferente dos outros aviões, neste modelo de avião a caixa preta é opcional. A CEMIC confirmou que o avião se chocou com redes elétricas.